Salve, salve amigos da Criptomoeda, Joe Cripto na voz, editor do canal da Cripto News, vamos com mais um vídeo Vamos lá, vamos falar do Bitcoin, um assunto extremamente interessante aí que é um assunto positivo e legal até o momento Nunca é 100% de certeza, mas é aquilo, a gente tem que mandar energias positivas Inscreva-se no canal e torne-se um membro colaborador a partir dessa aba aqui, beleza? Sem mais enrolação, estamos aqui já em relação ao Bitcoin, Bitcoin parece que vai bater novamente, eu estou de olho aqui Quer testar a região dos 1 trilhão de market cap, essa recuperação extremamente fundamental para o Bitcoin Recuperação de 1 trilhão de market cap global, de mercado, mas evidentemente que vai levar a isso É uma boa caminhada do Bitcoin para a região dos 22, não é isso? A gente tem que pensar dessa forma, porque entrar no dinheiro no Bitcoin vai somar extraordinariamente aqui Assim como outras cripto também vai dar aquela somada aqui, tá? Mas o Bitcoin é o mais importante porque o Bitcoin carrega, né? E está aí o Bitcoin em 21,300, né? 21,3 aí, vamos ver para onde que o Bitcoin vai querer se jogar aí nas próximas horas à frente Notícia temos aqui, tá? Temos aqui uma notícia interessante, parece que a galera aí da análise gráfica aí Parece que já está dizendo aonde que o Bitcoin vai corrigir e tudo mais, né? Onde vai bater e depois corrigir, vamos ver aqui Bitcoin, que é a maior cripto aí por capitalização de mercado do mundo, né? Ou se outro planeta por aí tem, a gente ainda não conhece, né? Mas está aí, Bitcoin, né? Manteve uma disposição relativamente sólida e crescimento de preço desde o início do ano Virou um ano, chegou o momento, parece, né? No momento da redação desse artigo, a moeda está mudando de mãos, tá? Mas está em alta nas últimas 24 horas, à medida que os investidores de varejo Aceleram aí sua entrada, sua aquisição Existem diferentes fatores que definem aí o crescimento do preço, né? Eu acho que o mais primordial é tendo aí já uma melhora lá no... Tendo uma deflação, né? Lá no Banco Central americano já está resultando aí um bom sinal de recuperação, né? As coisas estão andando, tá? Eu só fiquei triste ontem porque o assunto da guerra voltou à tona, né? Vai fazer um ano já de guerra aí dessas doideiras do Putin Maluquice dele e teve umas cenas ali de guerra ali, uns vídeos, né? Que assustou, né? Uns soldados estão gravando, né? E é isso, assusta, né? Então a guerra parece que está acontecendo aí com toda a força E isso aí pode ser um pouco triste para o mercado ainda, tá? E é isso, de acordo com dados da plataforma de análise aí Esse tal de Glassnode, né? O número de endereço do Bitcoin em perda de base nos dados da Média Móveis, né? Sete dias atingiu uma baixa de oito meses Aí aqui passa o número uns 14 bi, né? 14 bi e meio Tá aqui, Média Móveis, tudo sendo aplicado aí No gráfico tudo bonitinho, né? A galera está sempre de olho jogando um vídeo Um vídeo, um vídeo não, um vídeo quem joga sorrindo Mas jogando aí um artigo em cima da análise de cada um E de certa forma a gente tem que levar em consideração Porque aquela análise lá do Raramifo sendo formado Onde já explanava que Bitcoin realmente Uma hora iria entrar numa tendência de baixa violenta Para depois apresentar sinal de alta Era extremamente louvável, né? Eu levei muita confiança naquilo Não sei se vocês levaram Fiz o vídeo aí Mas é isso, né? Através disso a gente já está vendo o resultado aí Bitcoin se recuperando Muita gente esperou o Bitcoin lá na região dos 10 Dos 10 mil dólares, né? Eu esperei ali no 15 Fiquei de olho ali para ver se ia descer para o 15 mesmo Se trancou muito no 16, né? E é isso Parece que não vai descer lá no 10 não, né? Não sei se eu falei milhões É 10 mil dólares, tá? E é isso Bora ver aqui Mapeamento de impulso, de preço, né? A gente não precisa nem entrar nessa medida Mas aqui ele fala que, ó 25 mil dólares a 30 mil dólares 30 mil dólares seria uma plena recuperação Boa aí do colapso Lunga A gente já está recuperando do colapso FTX, tá? Se a gente atingir 28, 28, 800 Essa região aí do... 28 não, perdão Dos 22, tá? 22, aí 22, 800 Mantendo aí uma capitalização global acima de um trilhão Vai ser basicamente aí superado o colapso FTX Que inclusive tem vídeo hoje, tá bom? Seu comentário é sempre importante Comente os próximos vídeos Tamo junto a nós Um abraço